Olá galera, hoje eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, eu sou só que eu vou dar uma luteada. É o esconderijo na verdade. E é muito difícil ver esse esconderijo. Olha o esconderijo. Olha o esconderijo. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Pronto. Essa é a 10. Quase um baita lá vou te ver. Não, porque a boca é esse que eu seguro. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas é difícil fazer a barra. Parece um sentimento. Aí tá saindo, tá saindo. Aí eu disse. Errei. Errei, eu vou ver o cabelo. 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 Eu vou ver o cabelo.